Bom dia gente! Gente, hoje eu tô vindo com um vídeo aula de como tirar a semente do abacaxi. Tô aqui com abacaxi, esse abacaxi eu comprei ele na Pitanga, não é daqueles do sítio, aquele que eu fiz o vídeo aí, plantando a viudinha, é lá do sítio, mas esse daqui é da Pitanga. Olha como ele tá bonito, né? Então, pode ser qualquer um abacaxi, aí você vai tirar a mudinha dele. É a pedido, esse vídeo é a pedido da minha amiga Pathy, lá do canal Coisas da Pathy, vocês visitam o canal dela, ela ensina bastante coisas bonitas, né? E bom. Então, minha amiga Pathy, aqui ó, vou fazer o vídeo pra você, pra você ver, aprender e fazer, plantar lá no seu rancho, tá? Então gente, vamos lá? Vai precisar de um abacaxi, é lógico, né? Vai precisar também de uma vasilha aqui, que nem faz esse daqui, a patinha. Primeiro de tudo, vamos descascar o abacaxi e também vai precisar de um vidro, uma tampinha ou um papel plástico e papel toalha ou algodão ou papel higiênico, que nem no meu caso aqui eu tô com um papel higiênico. Então vamos lá, vamos descascar o abacaxi, né? Você descascar o abacaxi e vamos procurar a sementinha dele. Gente, é muito legal, já tem o vídeo aí pra vocês ensinando, falando que deu certo, né? Que deu certo, a sementinha do abacaxi eu não sabia que tinha e acabei descobrindo, então deu muito certo. Só que demora, que nem no caso aquele lá que a gente fez, demorou mais de dois meses pra brotar as sementinhas, germinar. Mas vale muito a pena, viu? Então eu vou dar um pausa no vídeo, pra não ficar longo, pra mim descascar o abacaxi. A descascar no abacaxi é o normal, assim que nem vocês descascam mesmo. E depois a gente continua, tá? Voltando, gente, olha, aqui tá a casca do abacaxi, que nós não podemos jogar fora, né? Aqui tá o abacaxi todo descascado, essa parte eu não tirei ainda. Então, esse aqui, ó, nós vamos fazer um suco dele. E, eu não falei, mas eu lavei, tá? Lavei bem, bem lavadinho, esse abacaxi antes de cortar. Porque ele vem de longe, né? A gente nunca sabe. Então, eu põe no liquidificador, ó, a casca dele. E a gente bate, ó. E faz um delicioso suco, né, Em? Aqui já tá a água geladinha, ó. Aí, eu vou bater. Tirar da tomada da geladeira. Opa, tá tranquilo. Pode se livrar ainda. Voltando, gente. Vamos fazer o suco do abacaxi, né? Pra depois nós continuar na semente. Procurando semente. Agora, vamos coar esse suco. Essa peneirinha aqui. Tira todo esse bagaço, né? Mas, a semente não tá aqui, gente. É que eu falei pra vocês, num vídeo, que eu ia fazer o suco da casca do abacaxi, pra vocês verem. Então, como eu estou tirando a semente do abacaxi, aí eu tô fazendo o suquinho pra vocês. Isso aqui joga fora. Isso aqui é a casca do abacaxi, né? Tudo aqui junto. Joga fora. Aqui o abacaxi, eu acho que não serve pra pôr nas prancas, porque ele é ácido, né? Aí, agora depois disso aqui, eu vou pôr um pouquinho de açúcar. Quem quer, põe. Quem não, não precisa, né? Põe adoçante. Porque, às vezes, tem gente que não toma nada com açúcar. Eu vou pôr um pouco de açúcar. E bater de novo no liquidificador. Isso aqui eu jogo fora, ó. Pronto. É, né? Vou pôr o açúcar, gente. No suco, pra nós tomar. Pôr mais um pouquinho, que eu gosto dele bem docinho. E bater de novo. Agora, vamos colocar gelo. Aqui é gelo. Opa, caindo gelo. Olha, ficou na jarra. O gelo caindo. Olha que suco gostoso, gente. E ficou delicioso. Agora, eu vou tomar o suquinho. Olha. Servidos. Hum, que... Oi, gente. Voltando. Agora, vamos à procura da semente. Deixa eu tirar esse... Isso aqui, gente, vocês podem plantar também. Eu vou plantar, só que eu não vou mostrar plantando. Isso aqui forma outra muda de abacaxi. Eu não vou mostrar plantando. Depois, quando tiver plantadinho, eu mostro pra vocês. Senão, o vídeo vai ficar longo. Então, vamos procurar a semente. Ó. Corta. Pode até ser que a gente ache aqui, ó. Mas, não sei. Vamos procurar aqui no meio. Que é mais garantido. Gente, quanta semente. Olha. Deixa eu ver se é. Isso aqui não é. Deixa eu ver esse. O que a gente vai achando. Ó. Isso aqui. Não parece que é uma. Não sei. Vamos ver mais. Deixa eu ver nesse. Ó. Essa aqui é uma, tá vendo? Ó. Ó. Uma semente. Ela é bem miudinha, gente. Olha. Uma semente. Deixa eu cortar mais. Tem uns abacaxi que você acha bastante. Tem outros que acha pouco. Tem que procurar. Procurar bem. Tem. Por enquanto, achei duas sementes. Aquele um que eu cortei, achei bastante naquele dia. Você vai procurando. Você vai procurando. Isso aqui eu acho que é outra semente. No meio desse. Aparecendo. Por lá. Quem sabe. Vamos cortar mais. Já tomei o suco do abacaxi. Abacaxi é delicioso em tudo, né gente? Tá ficando longo, não tá indo. Não, não é vindo só. Ó, gente. Eu não sei se é. Esse daqui não tá tendo muito. Gente. Achamos mais uma semente. Você tá com a mão em cima. Não tá vendo. Aqui ó. Mais uma semente. Tô colocando aqui. Mais outra. Você tá com a mão na frente da... Do meu rosto. É, gente. Esse aqui tá meio difícil, viu? Mais ainda achando. Aqui parece que é outra. Com a outra sementinha aqui, olha. Olha. Aqui. Depois é só pôr no papel. Papel toalha. Ou papel higiênico. Ou até mesmo no algodão. Mas vocês acham, viu gente? Tem abacaxi. Tem abacaxi.